Falar um pouquinho sobre esse período que nós estamos vivendo, infelizmente, período de pandemia, mas me parece que as coisas já estão se ajustando e as aulas aí tem uma previsão para o retorno já. Sim, sim, graças a Deus, Sérgio. A gente, nesse período todo, o Estado, ele foi se planejando, se organizando. Nós temos uma equipe de excelência lá na Seduc, né, e que vem se organizando para que nós possamos voltar com segurança. É fundamental, nesse momento, a gente passar segurança para os pais, porque se nós pararmos para analisar, Sérgio, a pandemia trouxe uma tragédia imensa, né? Eu perdi pessoas que eu amava, você com certeza também perdeu muito, todos nós perdemos alguém que conhecíamos ou que amávamos pessoas mais próximas, ou tivemos casos de Covid na família. Sim, mas o Estado, ele foi se planejando aí, nós tivemos um ano e meio, né, sem aula, né, desde março do ano passado, nós estamos sem os nossos alunos dentro da escola. E nós tivemos um plano, um tempo aí para se planejar, para nos organizarmos, e foi isso que a Seduc fez. Se organizou, se planejou, deu todo o respaldo que a escola precisava, e nós precisamos, nesse momento, transmitir segurança para os nossos pais. Nós precisamos pedir para os pais aqui agora, que mandem seus filhos de volta para a escola. É um momento importantíssimo, seu filho perdeu todo o elo nesse ano aí que se passou com a escola, de socialização com os colegas, de tudo. E o fundamental, o pedagógico, né, o nosso pedagógico, ele foi extremamente prejudicado pela pandemia. Nunca que nós vamos conseguir alfabetizar uma criança à distância, como nós conseguimos fazer isso presencialmente. E por isso que o Estado se organizou dessa maneira, colocando dentro da escola todos os itens de biossegurança. Foi investido muito dinheiro por parte da Seduc, Sérgio, nas nossas escolas. Todos os itens da biossegurança foram adquiridos pelas nossas escolas. Nossas escolas hoje, as estaduais, elas estão munidas, desde o tapete cinetizante, cinetizante, que vai estar lá na porta, ao álcool gel que o nosso aluno vai estar passando dentro da sala de aula. Então ele vai chegar na escola, vai ter um termômetro para aferir a temperatura dele. Caso dê alterado, esse aluno já vai ser colocado em um ambiente que foi planejado pela escola, a pedido da Seduc, a Seduc pediu que na escola tivesse um espaço onde a gente pudesse separar qualquer aluno que apresentar, ou mesmo os nossos servidores, que apresentar algum sintoma relacionado ao Covid. Então esse ambiente já vai estar lá pronto, preparado, até que a família busque este aluno. Então nós vamos estar, nós pedimos aos pais que agora nessa terça-feira, a Seduc preparou um momento de acolhimento a esses pais. De acolhimento para que, eu sou mãe, você também é pai, você agora mesmo estava me falando sobre o teu filho. Então nós queremos o que? Saber se os nossos filhos vão estar em segurança. Então nós convidamos, nós Seduc, convidamos vocês, pais, para estarem presentes dentro das nossas escolas. Para visitar nessa terça-feira, essa terça-feira é o momento da família na escola, é o momento do pai ir lá e ver o que nós preparamos. Vocês vão lá, a diretora, os professores vão levar vocês até a sala de aula, vocês vão ver que as salas de aula estão com os distanciamentos adequados para receber os filhos de vocês. Vocês vão ver que lá na entrada tem o álcool gel, né, no totem, lá já para o aluno só pisar com o pé e já colocar na mão. Vai ter o medidor de temperatura, que é os nossos termômetros, né. Vai ter o tapete para que os alunos pisem e limpem os pés ali, já limpando, higienizando esse pé para que já passe, né, sem vírus, para dentro da escola. Então podem acontecer de ter alguma contaminação? Pode, como acontece, está acontecendo normal. Nós estamos aí, Sérgio, com as escolas fechadas há um ano e meio. Quantos professores, quantos educadores perderam as suas vidas e não foi dentro da escola que contaminou, né. Então, assim, pode haver, pode ser que vá acontecer alguma contaminação? Vai. Mas todos os professores já estão vacinados. As pessoas que têm comorbidade, que são grupos de risco e que estão em casas, aonde vai voltar esse aluno, também já estão vacinados, para que não tenha um efeito. Nós todos sabemos que a vacina, ela não impede que eu tenha o Covid, mas ela não deixa que eu tenha o efeito mais grave dessa doença. Então, assim, por isso que primeiro vacinou quem estava em casa, que ia receber esses alunos. Foram vacinados primeiros os avós, né, os pais com comorbidade, tios, para que essas pessoas, quando recebessem os alunos de volta em casa, quando voltarem da escola, não corram o risco de ter uma doença mais grave, essa parte mais grave da doença. Agora vacinamos todos os profissionais da educação, todos, sem exceção. Todos os nossos profissionais já estão imunizados com a primeira dose, né. Alguns que têm comorbidade já tomou a segunda dose. Esse pessoal que tem comorbidade e que ainda não teve a segunda dose, não vacinou a segunda dose, que são grupo de risco, eles vão ficar em casa, trabalhando de casa, dando todo o respaldo que os alunos precisam, tirando dúvida, preparando aulas. Então, assim, esse pessoal vai estar no reforço conosco, né, até que ele tome a segunda dose. Tomou a segunda dose, com 15 dias ele vai se apresentar à escola e voltar ao trabalho. Ele vai estar sendo substituído, não vai estar faltando professor na sala de aula de jeito nenhum. Vamos ter aí o pessoal monitorando os pátios, para que os nossos alunos não fiquem aglomerados. Isso é importantíssimo, né. O horário da merenda, ele é diferenciado. É tudo isso que a gente quer passar para os nossos pais. Vai na escola, olha lá a nossa organização. O aluno, ele vai lanchar preferencialmente dentro da sala de aula, para que seja respeitado esse distanciamento, que a gente sabe se liberar para ir lá no refeitório, eles podem se juntar e não é isso que a gente quer. Então, a Seduc tem orientado as nossas escolas a servir o lanche dentro da sala de aula, para que eles sentem cada um na sua cadeirinha, bem distante um do outro. Então, tudo está sendo organizado no mínimo detalhe. O que nós queremos é realmente passar segurança para os nossos pais, mostrar para os nossos pais que nós tivemos um longo tempo aí, para poder organizar toda essa dinâmica dos nossos alunos dentro da escola. E o que nós precisamos, Sérgio, é tentar diminuir, como o nosso secretário Alain falou antes, ontem, na live, a gente precisa tentar diminuir essa distância que está entre os nossos alunos da rede pública e os alunos da rede privada. Porque os alunos da rede privada já estão desde fevereiro dentro da sala de aula. Nós temos aí os alunos do terceiro ano que estão indo para o Enem, e você sabe que lá fora a coisa não brinca, a concorrência é alta, ela é cruel. E os nossos alunos da rede pública, eles precisam também estar bem preparados para poder enfrentar esse momento do Enem. Então, é por isso que a gente precisa realmente, com urgência, voltar para dentro das nossas escolas e dar esse respaldo que os nossos alunos precisam. Realmente atualizar tudo isso que, claro que nós não vamos fazer isso em seis meses, Sérgio. Nós temos conhecimento, eu sou professora, sou educadora. Nós temos esse conhecimento de que é impossível fazer isso em seis meses. Vai se levar anos para que os nossos alunos possam recuperar tudo que eles perderam nesse um ano e meio. E foi muito. Foi muito. Você imagina um aluno de primeiro ano, Sérgio, que não botou os pés na escola no primeiro ano dele na escola. Já está no segundo ano sem nem conhecer a professora presencialmente do ano passado, e até agora não conhece a desse ano. É o que aconteceu mesmo na minha família. Está vendo? Você estava falando comigo, você é pai, e a gente está vendo essa angústia dos pais. Então, pais, não tenham medo de mandar seus filhos para a escola. Mande seus filhos para a escola na terça-feira, na quarta-feira. Quarta-feira é a data marcada. Na quarta-feira nós vamos receber os nossos alunos, né? Na terça-feira nós vamos estar recebendo os pais dos nossos alunos. Nós vamos estar mostrando a escola para eles. Então vai, está com dúvida, pai? Vai até a escola, pergunte, tire todas as suas dúvidas de como vai funcionar o processo lá dentro de acolhimento e de manter esses alunos um longe do outro. Mas não deixe, definitivamente, não deixe de mandar o teu filho para a escola. É fundamental. De nada adianta todo o preparo que a Seduc planejou, que o governo do Estado planejou, para que voltássemos às aulas agora no segundo semestre. Se o seu filho não comparecer, né? E, Sérgio, eu quero alertar os pais que eles precisam assinar um termo na escola. Se os filhos dele não forem, eles precisam ir lá assinar um termo que se responsabiliza pela educação dos filhos em casa, na questão da aprendizagem. Porque os filhos que tiverem comorbidade, as crianças que tiverem comorbidade, e que os pais ainda não vacinarem, que os pais fazem questão que eles fiquem em casa, esses, sim, vão ter todo o respaldo da escola, porque eles têm comorbidade. Mas os alunos que não têm comorbidade, eles precisam voltar para a escola. Porque o pai que não vai deixar o seu filho voltar para a escola, tem um termo lá na escola para ele assinar, que ele está se responsabilizando pelo aprendizado do filho dele, vai ter todo o material disponível, vai ter tudo do Estado. Mas ele vai estar se responsabilizando, efetivamente, pelo filho dele aprender em casa.